Como completar todas as tarefas, provações, hora de gastar, beleza? Primeiro desafio, causa danos de jogadores usando armas compradas com barras, ok? Basicamente eu tô na Praça da Bigorna, é só você cair em qualquer local que tem nome pra você encontrar essas máquinas de vendas e com essas máquinas de vendas aqui, ó você vai conseguir comprar uma arma, ok? Então basicamente o que eu fiz? Eu vou comprar essa 12, mas antes eu vou dropar a que tá no meu inventário, né? Pra não dar conflito na missão e agora eu vou comprar essa daqui Comprei, agora eu tô com ela Perfeito, agora a gente vai ter que causar dano, tá? Então no caso, ó, quanto mais eu vou causando dano, vai completando lá na esquerda e em cima Então esse desafio é bem simples, 299, 300, desafio completo, tá lá em cima Desafio, gaste, base e máquinas de vendas É basicamente o desafio lá de cima, não esse, ok? Então basicamente o que você vai ter que fazer? Você vai ter que gastar, né, suas barras ali nas máquinas de vendas que a gente acabou de gastar aqui Só você gastar no caso, são 300, então eu comprei 3 armas pra dar Cada uma é 100, então 100, 200, 300 E desafio completo lá em cima, é isso Desafio visite diferentes pontos denominados com especialista contratado Esse desafio é bem simples, é só você marcar ali em qualquer local do mapa Eu marquei ali do lado esquerdo da Costa Indisposta Marquei nesse local que vocês estão vendo aqui E chegando aqui, você vai estar encontrando o bot Bot tá bem aqui Só você interagir e contratar Contratou Beleza, contratei Agora o que eu vou ter que fazer? Se liga só Eu vou ter que começar agora a ir nos locais que tem nome, tá? Então basicamente se liga só Temos a Costa Indisposta que tem nome Tem também o Balorte Brutal e o Laboratório Isolado Então eu fui nesses 3 locais pra completar o desafio Então eu tô chegando aqui na Costa Indisposta Cheguei e completou 1 de 3 pro meu desafio Tem que chegar com o NPC ali, o bot Agora indo lá pro Balorte Brutal Só de chegar aqui com o bot Ele teleporta aqui Ele teleportou, o desafio completou 2 de 3 Agora chegando no terceiro local O Laboratório Isolado completou o desafio Ele tem que estar junto até, né? Pra completar aqui o desafio Desafio gasta barrazinha até 10 segundos após coletá-las Esse desafio você vai ter que encontrar em algum baú Tá? Algum baú ou uma caixa registradora E o que você vai ter que fazer? Você vai clicar no número 7 ali Ok? No controle se você souber como que ativa os otimizadores Fala aí Deve ser alguma setinha do controle, tá? Então olha só É aqui ó Número 7 Eu vou habilitar ali os otimizadores Você tem que jogar bastante a partida Pelo menos um tempinho Até aparecer 2 otimizadores Ok? Ou um, né? Acho que é um só Aí daí você vai apertar ali o trocar Que tava grátis Agora ele tá pagando, tá vendo? Então o próximo trocar você vai gastar barras Então você vai vir Você vai pegar barras do baú ou da caixa registradora Pegou elas Você tem agora 10 segundos pra você abrir o otimizador E trocar Trocou o desafio completo lá em cima Desafio é aprimorar uma arma para raridade lendária Em uma bancada de aprimoramento Basicamente você vai precisar de uma arma roxa Eu tava dentro do cofre, tá? Abri esse baú aqui Ele veio uma arma roxa E com essa arma roxa Você pode também abrir alguns outros baús, né? E tentar a sorte de vir aí Arma roxa E agora você vai ter que vir nesse local aqui do mapa Se liga só Vou mostrar pra vocês Bem nessa partezinha aqui Onde ali tem uma bancada de aprimoramento Então chegando ali, ó Chegando aqui no local Você já vai te encontrando aí a bancada Só você vir aqui Pegar tua arma E o pad épico para lendário Você vai gastar ali Se eu não me engano são 500, né? De ouro Isso mesmo 500 de ouro E o desafio vai ser completo lá na esquerda Em cima Beleza? Aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês Tá lá, desafio completo E o último desafio é o gasto de barras Ele tem 5 estágios Ok? Esse desafio então ele é bem tranquilo É... O que você vai ter que fazer? Você vai ter que farmar bastante ouro Minha sorte que eu tinha 5 mil já Pra esse desafio Então eu me dei bem Então, só que eu... Difícil é que eu gastei tudo as minhas barras, né? Bom, lembra que eu ensinei no começo do vídeo Onde tem as máquinas de... Essas máquinas de vendas Ou os bots Só você vir aqui e começar a gastar, cara Gasta todas as suas barras de ouro aí Vai contando ele os desafios É... Então basicamente o primeiro estágio é 500 Depois 1.250 2.500 3.750 E 5.000 No último estágio Que você vai ter que gastar de barras Eu já tava com 4.700 e pouco 4.800, tá vendo? E eu vim aqui do lado aqui da Praça da Bigorna Direito da Praça da Bigorna E falei com o Stig Ou Stig Que é esse bot E comprei tudo ali até dar 5.000, beleza? Deu 5.000 Completei o desafio Bom, como vocês podem ver Todos os desafios completos Eu acho que não vai vir mais provações Porque já tá no final da temporada E bom, tá lá Todos os desafios completos Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sino Usa o código GabrielGF Na loja Vou ficar muito feliz Se você puder me apoiar Tamo junto Apoie aí Tô sempre ajudando vocês nos desafios Tô me ajuda com uma forma de retribuir ajuda E agora clica no vídeo Que tá aparecendo na esquerda E daí da tela Vídeozinho do GabrielGF2 Assiste até o final Pra me ajudar na recomendação Beleza? Assiste aí Clica no vídeo da esquerda E comenta alguma coisa legal lá Porque é o vídeozinho do teclado Que eu postei Que eu ganhei de uma empresa Então comenta lá Fique com Deus Até o próximo vídeo E falo Assiste até o final Lá o vídeo Valeu Tchau